Nesse vídeo você vai aprender a como criar esse efeito aqui, que tem uma imagem transparente, uma frase de efeito, o seu logotipo ou assinatura que você pode fazer os seus modelos prontos de Canva para sempre postar essas frases motivacionais ou alguma coisa que você queira que dê mais destaque aí usando apenas o Canva do celular. Então, vamos lá! Primeiramente, então, vamos clicar aqui no aplicativo de celular do Canva, tanto para Android como iPhone também, e também tem para iPad, tablet e tal. Pronto! Aqui eu vou usar o tamanho post padrão para Instagram, mas pode ser qualquer outro formato que o Canva tem aqui, tá gente? Você tem que aprender a técnica e não necessariamente o formato. Tudo que eu fizer aqui tem a ver com uma técnica que você pode adaptar, tá? Então, clicando aqui no post para Instagram, vou clicar aqui, tem alguns formatos já pré-prontos, mas vou clicar aqui em branco e a primeira coisa que nós temos que fazer é clicar aqui no fundo e colocar uma cor escura, né? Ou uma cor que tenha a ver com a sua marca, nesse caso. Então, você pode clicar aqui no maisinho e ainda ver a opção de selecionar as cores, ver aqui as outras questões que você pode ver aqui embaixo de tonalidade e também aqui, né? Você botar mais para branco, mais para preto. O ideal é que você trabalhe sempre uma cor um pouco, né? Um pouco não, mais escura, porque o foco sempre tem que ser a sua frase. Então, se você está trabalhando com contraste onde a imagem tem que ser, o texto da imagem tem que ser branco, então não adianta, na verdade, o contraste aqui é o seguinte, quando o fundo é escuro, o texto tem que ser de cor clara, porque a pessoa tem que conseguir enxergar o seu texto. Quando for de fundo com um fundo mais branco, mais claro, o texto tem que ser, então, com uma cor mais escura, porque tem que ser contraste, gente, tem que ser contrastante, tá bom? Então, é para a pessoa conseguir ler. Então, eu vou deixar aqui fundo mesmo, tá? Escuro, tá? Eu vou clicar aqui embaixo em pronto. E agora, eu vou, na verdade, clicar fora aqui e eu vou clicar aqui nesse maisinho e vou botar a minha imagem que vai ser a minha imagem de fundo, essa aqui nesse caso, tá? Vou botar ela aqui e agora aqui com ela, aqui nas cantinhas, eu vou aumentar essa imagem, aumentar bastante, aqui é uma imagem do pessoal, palestrando lá no Imersão Fashion, minha mesmo, onde o pessoal que está assistindo aqui, que é do Imersão Fashion, comenta aí, bota uma hashtag aí nos comentários para eu saber de onde você é, qual Imersão Fashion você foi, porque é bem bacana, um público bem aceitável, galera, muito, muito gente boa aí da parte de moda, tá? Bom, eu escolhi uma imagem aqui, tá? Estou reposicionando ela, note que aqui em cima tem um corte aqui, então eu estou tentando esconder esse corte aqui e tentar me colocar aqui onde tem um espaço vazio aqui. Como assim, Diego, um espaço vazio? Bom, eu sou o ator principal dessa foto, dessa fotografia, né? E que eu quero, na verdade, fazer, como vocês já viram no início desse vídeo, a opção de que a gente tenha como colocar uma frase de efeito. A frase de efeito poderia ser por cima de mim mesmo? Poderia, não tem problema nenhum, tá? A questão que eu quero é que ela fique aqui. Então, tem que ter um espaço vazio onde você esteja apto, né? Para que a frase entre, né? Não adianta eu querer colocar uma frase em cima de um espaço que não vai ter credibilidade aqui visual, tá? Mas a gente vai ver já já como é que funciona isso aqui. Então, eu vou reposicionar a minha imagem para cá, porque eu quero que a minha frase, então, fique nesse lado de cá. E aqui na parte de transparência aqui, eu vou reduzir a transparência da minha imagem, tá vendo aqui? Reduzir, 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 para que a minha imagem só fique como um fundo decorativo e não necessariamente tem que aparecer eu aqui, tá? As pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem eu sou aqui, tá? Então, eu ainda vou botar o meu logo, eu ainda vou botar isso aqui, beleza? Então, tranquilo, o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar, vou pegar aqui mais uma coisa, vou colocar aqui o meu texto e eu tenho aqui vários modelos do Canva, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, pegar essa aqui, o da minha mãe é melhor. E pronto, vou colocar aqui, então, aquilo que eu falei sobre o contraste, né? Olha como o fundo está escuro e o texto está com uma cor escura, né? Então, não é legal, não é legal, a pessoa não consegue ler. Eu tenho que botar um texto que tenha uma fonte, uma cor clara, para que tenha, então, o contraste disso aqui, né? Então, eu estou colocando aqui o branco, clicar aqui no pronto, você já vê que eu já consigo ler a minha imagem, né? A minha frase, na verdade. Então, eu vou botar aqui uma frase que eu gosto, sei lá, Ah, não é, não é o que mostra, mas como mostra. E botar aqui entre aspas, né? Porque, na verdade, o que eu quero dizer com essa frase que eu falo nas minhas palestras? Bom, na internet, não é o que você fala, é como você fala na hora de vender, né? Na parte visual, não é o que você mostra, mas como você mostra. A gente sabe que, muitas vezes, a venda está muito atrelada ao olho. Então, se você trabalha uma imagem bem bacana, trabalha uma coisa assim que vai chamar a atenção da pessoa, você pode mostrar uma coisa meio troncha, assim, ou então, se você trabalhar bem aquela imagem, você pode mostrar uma imagem muito mais gloriosa, né? Muito mais trabalhada e que vai ter uma chance de venda melhor, né? Então, deixar aqui não é o que mostra, mas como mostra, tá bom? Então, vamos deixar aqui bem rapidamente. E aí, aqui embaixo, no texto, ó, estou vendo que tem uma questão aqui, que tem um textinho aqui embaixo. Então, eu vou clicar aqui em cima para desagrupar. Aqui, desagrupar. Eu vou pegar esse textinho de baixo aqui, vou botar isso para cima, pegar esse de baixo e vou deletar, tá? Então, eu vou pegar o texto aqui e vou reposicionar, porque aqui, ó, olha o espaço vazio aqui. Eu poderia pegar e me colocar aqui de fundo? Poderia. Então, eu posso botar aqui para cá. Posso deixar assim, posso botar o texto para o centro. E aí, ó, olha o texto. Vou colocar aqui para o centro, então. Vou aumentar um pouquinho aqui no lado, no lateral. E aí posso deixar assim, não tem problema nenhum. O importante é eu ter essa questão da transparência, onde se eu deixasse a imagem mais opaca possível, olha só como é que não ia dar muita leitura. Então eu tenho que deixar um pouquinho aqui nessa questão transparente. E por último, então, vamos pegar aqui a parte do logotipo, né? Eu clico aqui no maisinho e clico aqui na imagem. Vou descer aqui, clicar aqui em todas as fotos. Vou descer aqui para a pastinha lá embaixo, que eu já baixei meus logotipos aqui. Você pode baixar seu logotipo pelo Google Drive, pelo e-mail. O importante é você ter as versões PNG do seu logotipo, né? Aqui está com fundo transparente essas versões aqui, quer ver? Deixa eu botar essa versão aqui. Ele já está, então, com fundo transparente do DR aqui, né? Diego Rangel. Só que perceba como não faz muito sentido eu colocar o DR aqui, porque não tem muito contraste, né? Não está legal isso aqui. Se eu botasse aqui o fundo com JPEG, né? O fundo aqui com branco, aí poderia fazer sentido, só que ficaria feio. Então, tem uma segunda versão aqui, que eu sempre indico aqui para os alunos lá dos cursos de imagens, que é... Deixa eu botar aqui na pastinha de novo. Aqui o logotipo. Você ter uma versão do seu logotipo. Isso aqui é uma assinatura, né? Então, eu posso botar aqui a minha assinatura, por exemplo. Vou botar aqui do lado, botar aqui para correr, clicar duas vezes para que a assinatura fique aqui em Diego Rangel. Vou botar aqui, pronto, né? Essa questão da assinatura eu ensino lá nos cursos também. Poderia ser a minha assinatura aqui. E pronto, eu já poderia baixar aqui. Aqui em cima, pronto, ó. Poderia baixar e postar essa imagem. Só que vamos supor que eu posso postar aqui também o logotipo. Vou clicar aqui em Mais Imagens, descer aqui nas pastinhas de logotipo que eu já baixei as minhas imagens. Vou pegar essa daqui. E aí, ó, pronto. Aqui em cima, vou descer aqui meu logo, vou botar aqui embaixo, tá? Então, tem aí a minha imagem assinada. Ah, posso botar, voltar aqui, né? Para cá. Voltar para cá. E deixar aqui assim. Botar meu logo aqui embaixo, como se fosse uma assinatura. Opa, clicar aqui pronto. Deixar aqui embaixo. Então, poderia já deixar aqui em cima pronto. E já baixar e postar assim, tá? Então, esse é o efeito que eu queria mostrar para você. Se você ainda não segue aqui o Arroba Dicas Visuais, pronto. Segue aí no Instagram. Tem diversos vídeos com diversos tutoriais que você pode fazer aqui, tá? Outros efeitos especiais aqui usando o Canva, outras estratégias visuais. E eu te vejo, então, no próximo conteúdo. Te vejo lá.